Olá, eu sou o vereador Valfreitas e estamos hoje na sessão da Câmara Municipal e acabamos de aprovar mais um projeto em defesa das mulheres. O projeto diz que bares e casas noturnas devem auxiliar as mulheres em situações de risco, quando são assediadas e nesse momento buscarem auxílios na dependência desses lugares. A mulher deve ser valorizada e respeitada pela sua capacidade de auxílio não só no lar, mas em toda a nossa sociedade, auxiliando muito e contribuindo para o bem comum de todos nós.